Ela está toda chapada para conseguir matar a gente, tudo bem, não dá nada, tipo, beijar o louro bonitão que cozinha bem pra caramba. Não, isso aí é muito difícil. Que bom, eu querido, ficou muito legal. Agora fecha os olhos. Ficou bacana porque parece que ela está dominando a situação. A cena ficou bem sensual, ela puxando a câmera pra trás, ficou bem legal. É simples, mas deu um toque bem bacana. Essa cena não tinha no mangá, eles adicionaram na animação. Que indecente. Quando você lhe perde, depois não aguenta. Coitado cara, pô, pelo menos o Lloyd foi salvo, né, porque quem ia levar esse baita de tabefi aqui dela era o Lloyd. Coitada, ela vai beijar o Lloyd e o Lloyd quer levar uma baita de uma porrada. Coitado cara. Você sabe o que... Que terrível! Que bom essaulture! Levanta toda a realizada lá, pá, volta a dormir! Ah! Ah! Muito doido na cara do Lloyd tá ótima também! Ah! Ah! Que droga foi essa, tipo! Yuri! Falei, minha irmã. Você sabe que a minha olhada está perdido com a dor que eu entendeu o que fez! Vamos apagar! Falei! Ele tentou parar o beijo dela. Você não viaja fazendo decências com ele. Ah, Deus. Muito boa. De novo. Paitado, cara. Vai morrer.